Eu recebi uma proposta pra ir pra RedeTV, querida. Pra fazer, sabe, esses bastidores de TV fama? Aham. Querida, queriam me pagar 1.500 reais? Ah, jura? Ah, tá boa. Ah, eu tô bege. 1.500 reais. Não, 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 não. Tô bege. Repete, repete isso. 1.500 reais. Na época que eu fui chamado de trabalho de RedeTV. Qual RedeTV? RedeTV Nacional? RedeTV Nacional, querido. Então, não. Nacional. Repete, repete. 1.500 reais, gente. 1.500 reais. Para, para. 1.500 reais. Na época tinha um tal de fofoquito, que eu não sei quem que é esse tal de fofoquito, que parecia comigo, entendeu? E eles queriam colocar de concorrência na outra emissora. A Carla Coronel sabe porque ela é minha amiga, pessoal, entendeu? Minha amiga. Mas muitos artistas, eles topam esses trabalhos por conta da visualização que eles vão ter depois. É, depois, entendeu? Meu Deus, uma televisão pagar 1.500 reais? Você sabe por que eu não pensei nisso, Pedrita? Porque assim, cara, eu vim de Kidal, Ana. Eu também. Você também. Eu também. Já passei muita necessidade aqui, Pedrita. Porque eu tinha um sonho de ser artista e tal. Aí, de aqui da UAN, eu fui pro Rio de Janeiro fazer artes cênicas. E eu não quis ficar lá. Aí, eu me formei lá. Voltei pra cá porque eu amo Mato Grosso do Sul. Tô apaixonado pela minha família que mora aqui da UAN. Então, eu vou vê-los. É assim, um final de semana assim, um outro não. Entendeu? Que eu sou muito família, querida. Eu sou da bagaceira, mas eu sou família. Aí, então, o que acontece? Eu sou artista. Minha profissão é artista, entendeu? Então, assim, pra mim, viver de mil e quinhentos reais é uma ofensa. Mil e quinhentos reais na rede TV. Não é uma ofensa, entendeu? Porque aqui, tipo, eu sou conhecida, daí eu faço umas quinze faxinas de dois reais. Aí dá, né? Aí eu vivo bem. Mas na rede TV, pra ganhar mil e quinhentos reais, pra quê? Pra se aparecer? E você era satisfeita com o seu salário que você ganhava aqui? Muito. É um salário bom. Me disseram que o salário lá da sua emissora pra personagem, pessoal do artístico, é o melhor salário que tem de emissoras aqui. Muito bom. Você concorda com isso? Muito bom. Era muito bom. Muito bom. Deve ser igual o seu, que você vem aqui, trabalha duas horas e ganha aquilo que eu vi no seu contrato. Eu vou... E falando isso, eu quero mesmo que te alimentar, eu te quero mesmo que te alimentar. Eu quero mesmo que te alimentar, eu te quero mesmo que te alimentar. Eu quero mesmo que te alimentar.